O Centro Cultural criou essa série de programas radiofônicos, que totalizam seis programas, hoje é o primeiro, para celebrar os 80 anos da missão de pesquisas folclóricas que foi realizada em 1938 por uma equipe de especialistas e foi idealizada por Mário de Andrade. Então, abrindo essa série, a gente vai conversar sobre a relação entre etnografia e as culturas tradicionais. E a gente tem como todo o programa, a gente vai ter dois convidados e um mediador de mesa, e um assunto, um tema diferente, sempre relacionado à missão. Então, esse de etnografia, a gente vai abordar desde o método científico, utilizando as gravações e registros da missão, que será comentado pelo historiador Rafael Vitor Souza, que está aqui ao meu lado, e até a importância da tradição de transmissão oral do conhecimento nas culturas populares, como vai mostrar o mestre Alcides de Lima, que está do outro lado, e, ao centro, a gente tem como mediadora a Vilma Martins de Oliveira, que é coordenadora do acervo histórico da discoteca Oneida Alvarenga. Boa tarde, Vilma. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E, nesta mesa, nós contamos com a participação do mestre Alcides de Lima, aqui do meu lado, e conhecido e respeitado mestre de capoeira e griô da tradição oral pelo projeto Ação Griô. Ele é coordenador do ponto de cultura Amorim Rima, CECASA, CACA, que é centro de estudos e aplicação da capoeira, e do projeto Expresse-se com Consciência, Faça Capoeira. Também temos a participação do historiador e nosso colega aqui do Centro Cultural São Paulo, o Rafael Vitor Sousa, que é mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, que realizou pesquisas sobre os concursos, o concurso Mário de Andrade de monografia sobre folclore, sobre folclore nacional. Esse concurso aconteceu durante 30 anos, foram 30 edições, de 1946 a 1975. e esse concurso foi realizado, era realizado pelo Departamento de Cultura, o Departamento de Cultura que foi de 1935, quando foi criado, até 1975. Até 1975, chamava o Departamento de Cultura e depois passou a ser Secretaria Municipal de Cultura. e os concursos foram coordenados pela musicóloga Neida Alvarenga. O Rafael, vou pedir para ele dar início a essa mesa, e gostaria que você contasse um pouco sobre qual foi a metodologia utilizada pela missão de pesquisas folclóricas, como que era no tempo da missão, como se dava a relação entre a antropologia e a música tradicional. Por que a missão foi tão inovadora para a ciência da época? Primeiramente, boa tarde a todos os colegas, aos companheiros da mesa. Eu queria, então, primeiramente agradecer. Está ruim a voz? Está estourando? Deixa eu tirar isso aqui, a gente está forçando o cabo aqui. Está melhor? Então, agradecer aos colegas da Ação Cultural, ao Vilma e ao mestre Alcides, à Marta, à Adriane e aos demais colegas que estão prestigiando a nossa conversa. Bom, eu acredito que falar sobre a missão é falar de um projeto intelectual que se tornou algo paradigmático para entender uma disciplina que atualmente é conhecida mundialmente como etnomusicologia ou, em alguns casos, como antropologia do som. O nome que se dá a essa disciplina vem se dando a essa disciplina no campo acadêmico. Bom, apesar da missão não se restringir propriamente apenas à música, ela tomou... a missão, inclusive, vai servir como um parâmetro para o que hoje se entende como um registro do patrimônio material, apesar desse campo mais amplo da missão, ela tomou a música como um parâmetro central, e eu vou explicar o porquê disso. No final do século XIX e início dos anos 30, no início do século XX, os estudos musicais eram conhecidos como musicologia comparada. O que era isso? O sujeito que fosse estudar a música, que não fosse a música ocidental, ele se preocupava tão somente em estudar as escalas, os timbres dessas músicas que não faziam parte do conhecimento da música ocidental, e muitas vezes olhavam para essa manifestação cultural... Nossa, estou ouvindo um eco, estou me deixando surdo. Olhavam para essa manifestação com um olhar muito... com um olhar etnocêntrico. Então, eles observavam as músicas, as escalas, e tudo que fosse diferente, eles tomavam aquilo como um erro. A gente vivia um momento, então, era o século da ciência, então, existia esse sentimento muito enraizado. Nos anos 30, com a missão, com o Mário e com a Dina Lévi-Strauss, Dina Dreyfus Lévi-Strauss, esses parâmetros começam a mudar. Porque, veja bem, a Dina era uma etnóloga, ela trabalhava no Museu do Homem. Então, a missão começa a tomar como premissa não apenas a música, mas o homem que fazia aquela música. Isso já é muito inovador para a época. Ainda mais porque o Brasil, a historiografia brasileira, costumava olhar para a identidade nacional como um problema, em virtude da escravidão, da mestiçagem, e as teorias raciais estavam muito fortes, muito presentes naquele momento. Então, com a missão, esses paradigmas evolucionistas, eles começam a ser superados. Então, a Dina foi quem ministrou um curso de etnografia e folclore, esse curso ocorreu em 1936, e teve como objetivo formar a equipe que veio a realizar a missão em campo, em 1938, mas não se restringiu apenas a isso, era um curso aberto, um curso livre, que todos, no caso, poderiam participar, inclusive não especializados. E, agora, só fazendo uma pequena observação, a missão vai se chamar, tão somente, missão de pesquisas folclóricas. Porque o curso foi de etnografia e folclore. Por que saiu étnico? Porque havia aí um paradoxo. Porque o etnólogo, essencialmente, quando ele ia a campo, ele ia estudar o outro, que não era o ocidental. No Brasil, nos anos 1930, o objetivo da missão era o quê? Conhecer eu mesmo. Eles estavam atrás de uma identidade nacional. Claro que isso é um grande problema. Dá pano para a manga para discutir horas e horas o que é identidade nacional, se é possível falar em uma identidade nacional. Mas a missão, então, não tem... A etnografia é um método, e o objeto é a cultura popular, é o folclore. Porque se buscava, então, alcançar, se buscar encontrar essa identidade, nacional expressa por meio da música. Então, acho que essa é a principal inovação científica da missão. Então, agora, nós vamos, então, perguntar para o mestre Alcides. Gostaríamos que ele contasse um pouco para a gente da sua história pessoal, como um porta-voz da cultura popular, e o seu trabalho com educação e a transmissão do conhecimento oral. Obrigado, eu agradeço. Boa tarde a todos, agradeço o convite, a sua organização. Agradeço a acolhida de todos aqui, que eu cheguei aqui hoje, já fui ver ali, já dei uma olhada, já me identifiquei com tudo. E como uma pessoa da oralidade, eu gostaria, antes de mais nada, contar um mito aqui, tocar um instrumento para desejar que essa missão, que é mais uma missão, que está nascendo, que essa missão prorrogue, não por mais 80, mas por 800 anos ou mais, que a gente possa voltar aqui, estar contribuindo e estar aprendendo. Eu vou tocar esse instrumento aqui. Esse instrumento chama-se Cora, é um instrumento tocado pelos griots da tradição oral, da África, a Sariana, o Mali, Senegal, Burkina Faso, onde os griots, dentro das suas comunidades, eles transmitem seu conhecimento através da oralidade e tocando, manuseando esse instrumento. Esse instrumento é muito simples, ele não é como um violão que você tira um sustenido, um B menor, nem nada. Ele tem o princípio de uma harpa e a gente dedilha e conta o que você quer transmitir. Ou seja, uma música, ou um mito, ou uma história, que você é livre para dizer isso. Vou chegar a esse microfone aqui pertinho. bem pertinho. Ó, e... No lugar bem distante daqui, gente, muito distante, há muitos e muitos anos passados. No reino. O reino onde, naquele momento, estava caindo em solidão, em desgraça, falta de alimentação, falta de água. Precisava-se que alguma coisa fosse feita. existia alguma coisa que aquele reinado estava devendo a seus deuses. Procuramos saber o que estava faltando. Um alimento? uma louvação. Descobriram-se, então, que na copa da árvore mais alta havia um pássaro. Descobriram que esse pássaro é o que estava trazendo para aquele reino toda aquela tragédia. A comunidade se reuniu e resolveram convocar os mais hábeis arqueiros. E assim começou a chegar. O primeiro arqueiro veio e não conseguiu eliminar o arqueiro. E assim foi chegando uns, vários. até que chegou um arqueiro simples. Eu tinha aquele biotipo de bravo sereno. Ele chegou sereno e fez sua pergunta. Posso contribuir? Posso ajudar? Salvar esse reino? Com todo desprezo responderam. já que você está aqui, faça. O arqueiro se posicionou com toda paciência. Passou-se alguns minutos e liberou sua flecha. Atingiu o alvo e todos correram a perguntar o que que aconteceu? O que fez? Por quê? Como? Você com essa flecha, você com esse arco tão simples, ele respondia Oxotocan Xuxo. Oxotocan Xuxo. todos anteriores não tinham observado a posição do sol, a posição que o vento soprava, a posição que ele se encontrava em relação ao animal. Com muita paciência, ele atingiu o alvo e dizia Oxotocan Xuxo. Paciência, perseverança e objetividade. Então, o que eu desejo para essa abertura desse trabalho, dentro dessas palavras do Cungumbira, o rei do Quito, que é Oxóssi. Oxotocan Xuxo. Oxotocan Xuxo. Oxotocan Xuxo. Bom, então, agora vamos pedir para o Rafael de novo. Rafael, na época da missão, como é possível ver na exposição que nós estamos realizando aqui na sala Tarsila atualmente, foi preciso um caminhão para levar os equipamentos. Era um equipamentos na época de última geração, moderníssimos, mas eles eram grandes, pesados, e eles tiveram que ser transportados para fazer essa documentação musical. E a gente tem aqui alguns exemplos do material que foi coletado nessa exposição. você poderia comentar algumas das gravações que a missão realizou e, assim, citar alguma que mais te sensibiliza? Tá. Bom, os exemplos que a gente relincou na exposição tentou fazer um pouco o trajeto que a missão efetivamente percorreu em 1938, ou seja, saíram aqui de São Paulo para Santos, foram para Pernambuco, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Pará, Maranhão e Pará. Então, de cada localidade, estado, no caso, a gente separou três fonogramas das expressões culturais que muitas vezes, musicais, no caso, que muitas vezes não se limitavam a um estado A ou B. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Coco. O Coco entra ali pelos estados da Pernambuco, Paraíba. O Bumba Meu Boi não se restringe ao Maranhão, é mais conhecido no Maranhão, mas ele é muito, é uma dança dramática que é muito popular no Amazonas, no Pará, ou mesmo em Estados do Sul, em Santa Catarina, conhecido como Boi de Mamão, e essas manifestações musicais vão receber inúmeras denominações. Eu, uma pergunta se direciona ao que mais me sensibiliza, eu separei um fonograma que foi colhido na Paraíba, em Campina Grande, de um violeiro, um violeiro que toca um baião, um baião, eu vou deixar tocar, rolar primeiro e depois eu teço aqui alguns comentários sobre essa música, é só música, não tem voz. Obrigado. 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 Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam? Bonito, não é? São apenas dois instrumentos, uma viola e uma percussão, eu não saberia identificar agora, teria que ver nas fichas da missão para ver qual é o instrumento de percussão. Mas eu queria ressaltar dois aspectos. Primeiro, o aspecto rítmico. Como eu falei, a missão buscava... O Mário tinha um projeto pessoal, intelectual, do modernismo, em encontrar uma identidade nacional. E o Mário acreditava que essa identidade nacional, ela poderia e se verificaria principalmente na música. Por quê? Porque os estudos folclóricos, eles vão ter um impulso na Europa no século XIX, principalmente na região do leste europeu, e eles tomavam principalmente os estudos da linguagem, da língua dos países, para traçar essa identidade nacional. Isso não poderia se verificar no Brasil, de acordo com o Mário de Andrade, por quê? Porque a língua falada aqui, ou a hegemonicamente falada, seria a língua do colonizador, seria o próprio português. Então, o Mário achava assim, olha, a gente vai encontrar a identidade nacional na música. E ele descreve, em 1928, um ensaio sobre a música brasileira. Os ensaios são marcantes nessa virada de década, nos anos 30, quando o Sérgio Buarque publica Raízes do Brasil, Gilberto Freire publica Casa Grande Sem Zala. E é quando se supera esse binômio raça-meia. Vai se discutir a cultura, se discutir o homem, se livrando um pouco dessa carga evolucionista, que permeou os séculos. E o Mário, ele fala de dois aspectos da música nacional nesse texto, o ensaio sobre a música brasileira. O primeiro é o rítmico. Se vocês repararem, a subdivisão rítmica desse baião, ou baiano, a literatura fala tanto em baiano, talvez por proveniência da Bahia, ou de bailão. A questão é que é um baião, como fica cristalizado pelo Luiz Gonzaga. Ele tem uma subdivisão rítmica que é conhecida como síncope, uma síncopa, em que você faz o acento forte no fraco, no ponto fraco da estrutura rítmica. Então, a gente pode subdividir o tempo, quatro por quatro, no caso, ou dois por quatro, em quatro semínimas. Mas vocês podem reparar que é sempre o... Então, juntando, a gente junta essas duas semicolcheias e esse acento fica forte. O acento forte fica justamente na parte fraca do compasso. Então, ele fica inteiramente dividido no tatá, 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 tatá. Para o Mário, esse seria um elemento dessa identidade nacional, a síncope. Outro, eu até pensei em fazer no violão, mas não vou fazer, porque eu vou ficar nervoso, vou ficar acanhado. Mas é o uso melódico da sétima. Sempre que a gente ouve baião, mesmo para quem não estuda música, você ouve aquilo e já identifica aquilo como uma música muito familiar. que essa sétima é uma constância que se verifica em inúmeras expressões musicais no Brasil. Mesmo as modas de viola, a sétima está sempre presente. E no baião, essa coisa fica muito cristalizada, porque é uma situação harmônica e melódica que gera uma grande tensão em virtude do trítono. Eu não sei por que isso acontece, mas quando você tem três notas, três tons, um intervalo de três tons entre duas notas, isso cria uma tensão, e ele espera uma resolução. E o baião teme e não resolveu, ele fica o tempo inteiro naquela sétima pedindo uma resolução e não resolve. Acho que é isso que eu tenho para falar, o que mais me chama a atenção. Obrigado. Está bom. Então, agora eu queria voltar aqui, falar com o mestre Alcides. E, assim, gostaríamos, se possível, que você falasse um pouquinho da sua trajetória mesmo, pessoal, da sua experiência com a questão da transmissão da educação através da cultura oral. Insiste um pouquinho nessa coisa, da sua experiência nesse sentido. Está bom. Eu sou de Minas Gerais, eu nasci de uma família de Congo, Congados, Catupeca Condei, lá do sul de Minas. E eu danço, até hoje, eu danço Congo. Vou lá, moro em São Paulo, mas estou sempre em Minas, moro em São Paulo já há 50 anos. Araguari. É no triângulo ali, eu sou de Estrela do Sul, que é a cidade do Diamante, que tem a extensão da Chapada Diamantina da Bahia. Então, o danço, a cultura sempre teve comigo. Eu vim fazer capoeira em São Paulo, em 1969, entrei na capoeira. Eu estou com 71 anos. E esses 71 anos, sempre na cultura. Então, eu sou educador. Então, todo o meu trabalho que eu aprendi ainda, continuo aprendendo dentro dessas danças, é o trabalho que eu vivo, que eu faço essa vivência com as crianças de uma escola pública. Então, eu entendo que, dentro da educação, a gente marca primeiro o corpo. Então, o corpo dançou, depois vem toda a parte teórica, se a pessoa se interessar por isso. Então, eu tenho alunos dançantes já de mais de 40 anos, com alunos meus. Então, a questão da musicalidade é muito importante, essa comunicação da fala do dia a dia. é na dança, tanto no Congado, é mais no Congado. No Congado, a gente canta, a transmissão da gente é do dia a dia, do fazer, dos mutirões. Isso, quando se dança, vai mais para o lado sagrado, São Benedito e Senhora do Rosário, é que a gente canta músicas específicas para os santos. Mas todo esse trabalho que nós fizemos com o Congo ou com a capoeira é um trabalho em rede e é um trabalho de afinidade mesmo, de formar família. É muito familiar. A gente é muito familiar. Então, quando vai para a educação, por exemplo, no meu caso, não tem dificuldade nenhuma, porque é transmissão do saber, dos fazeres, dos fazeres mesmo, aquilo que você faz no dia a dia. Isso é incorporado no dia a dia. Então, esse projeto que eu tenho, que se chama Expresse-se com Consciência, Faça Capoeira, é porque tem que ter consciência do que está se fazendo. E, como eu falei antes, a consciência corporal, porque o corpo fala, o corpo dança, o corpo sente, o corpo vê, o corpo ouve. Então, o nosso corpo, a gente não ouve nem vê, ouve só pelo ouvido. Então, é o corpo inteiro. Então, tem que estar isso muito bem trabalhado na educação e em outras áreas também, do saber, no teatro. Já dei aula para grupos de teatro da ECA, da USP, já fiz vários trabalhos fora, que não é só para a educação. Acho que todos nós que nos envolvemos com a cultura dançante, é uma outra linguagem que a gente defende, que a gente tem que estar... Esse meio político até em defesa disso que a gente está fazendo. É uma outra linguagem de cultura política mesmo, de estar trabalhando politicamente. Como é que a gente defende isso? Como é que a gente vai trabalhar a Lei 10.639 em uma escola que chegou em 2003 e a gente já faz isso há 20, 30 anos atrás? Ou seja, para a gente não tem problema nenhum. Quem está trabalhando, quem é das culturas tradicionais, não tem problema nenhum. Já está fazendo isso no seu dia a dia. Então, trabalhar a questão de valores, que é uma das partes mais importantes nesses grupos. Tem uma grande diferença entre dança no interior, nas fazendas, onde eu nasci, do que é na cidade. Porque aqui é muito disperso, a pessoa tem que ir de um bairro para o outro, tem muita dificuldade. Enquanto no interior, não, é todo mundo vizinho, tudo perto, tudo compadre, tudo afiliado. trabalhar na roça, nos mutirões. Então, é muito mais próximo. Então, isso facilita muito essa coesão da cultura de falar a mesma linguagem. Certo. Então, mestre Alcides, da mesma maneira que as gravações da missão nos levam a um universo musical de 80 anos atrás, a prática, a capoeira, também ela conecta, ela nos conecta com o conhecimento ancestral. Com certeza. E aí, a gente gostaria, se você pudesse explicar de que maneira essa... Qual é a importância dessa transmissão oral na formação desse conhecimento das culturas tradicionais? A capoeira é um movimento lá do século XVII, mais ou menos, a gente não tem... A gente não sabe a data exatamente quando surgiu a capoeira, mas a gente tem o mínimo de registro do século XVII. É um dos primeiros movimentos de resistência do negro, do negro na sua formação e traz, dentro dessa ancestralidade, dessa genealogia, toda a história dos nossos ancestrais. e essa história vem através da religiosidade, dos costumes, das danças, dos foguedos, e sempre fortalecendo. Então, a capoeira passou por todas as questões de resistência, que não passou, ainda passa, e é uma forma de comunicação também, onde os negros reuniam negros, tanto dos terreiros, tanto é que os toques, nossos toques de capoeira, nossas músicas de capoeira, remete-se aos terreiros, ao candomblé, remete-se às questões da zona rural, remete às reclamações das demandas. Quem já ouviu na capoeira cantar Paranauê, Paranaguá, estamos remetendo à Guerra do Paraguai. Foi em 1860, por exemplo. Se vamos cantar, todo mundo sabe, marinheiro só, é uma música comum. Não, é uma música para a entidade de marinheiro. Então, sabemos que dentro dos navios marinheiros, também como Antônio Cândido, a gente sabe, teve toda a revolta da chibata. Então, todas essas questões que a capoeira vem trazendo, só que isso aí precisa ser esmiuçado, precisa ser explicado, a gente precisa estar transmitindo oralmente sempre. Oralidade é repetição de fatos, é repetição da palavra. Todo dia você tem que falar a mesma coisa. Transmissão oral é isso. Não é encher as pessoas de palavras e pronto, falar e acabou. Todo dia você tem que falar a mesma coisa. Você tem que falar a mesma coisa e a mesma coisa, a mesma coisa. Senão, não é transmissão oral. Repetição da palavra. Então, a gente não pode cansar de dizer a mesma coisa o tempo todo. Quando a gente tem que saber muito bem quando as pessoas querem saber, até para saber se você sabe. Então, a gente tem que ir falando, falando e repetindo. e, através dessas repetições, dessa incansável repetição, é que são transmitidas na nossa ancestralidade, na nossa memória viva. Ela tem que ser dita para manter viva, a gente tem que falar. Certo. Agora, então, vamos perguntar para o Rafael como a oralidade era considerada na metodologia da missão de pesquisas folclóricas e dos concursos de etnografia do Departamento de Cultura. Se você poderia falar também um pouco para a gente sobre a Dina Lévi-Strauss e a sua importância na construção desse método que foi utilizado na missão. E não só na missão, nas pesquisas do Departamento de Cultura e de uma forma geral, que o curso de etnografia e folclore visava não só a missão propriamente dita, mas uma série de outras pesquisas que o Departamento de Cultura realizou. Bom, eu vou tentar resolver essa questão porque ela é bem difícil. Eu acho que, como eu comentei no início, a oralidade, ela vai aparecer no momento em que o Mário reconhece a necessidade de se estudar o homem, a sociedade humana, no caso, o local. Não vou discutir agora esses pormenores. E, como eu falei, porque até aquele momento, no século XIX, existia essa figura muito cristalizada do pesquisador. Ele era o cientista por excelência, era a pessoa autorizada a falar. Nesse momento, nos anos 30, essa superação não havia se dado ainda. a gente sabe da importância do trabalho do Departamento de Cultura, da missão de pesquisas folclóricas, mas a missão também é limitada pelo seu tempo. O Mário, ele vivia em um determinado momento e ele tinha algumas limitações, por mais que ele fosse muito visionário. Então, a missão, ela tem ainda essa carga, eu não digo etnocêntrica, mas ainda muito centrada no pesquisador. A gente tem o exemplo aqui do Xangôs, e a gente sabe que os Xangôs estavam sendo reprimidos nos anos 30, durante o Estado Novo em Pernambuco, e muito, muito do que foi colhido, no caso específico do Xangôs, então foi resultado da repressão, resultado de uma ação de violência. Mas, obviamente, você começar a pensar o homem nesse momento já era um passo que se estava dando, um passo significativo, até chegar no nosso momento em que o mestre Alcides pode falar com mais propriedade, que é dar voz àqueles que, de fato, detêm o conhecimento tradicional. Não é só o intelectual que pode falar sobre o tradicional, muito pelo contrário, tem que falar com muito cuidado. Enfim, falando dos resultados, que não só da missão, dos concursos que o departamento levou, eu acho que expressa, inclusive, essa tendência de pensar muito mais o homem e não só o objeto museológico que tem que ficar ali numa redoma de vidro para alguém estudar e fazer suas teses. e o movimento folclórico, que é um tema sobre o qual eu me debrucei no mestrado, ele vai se dedicar a esse conhecimento mais aprofundado do homem brasileiro, mas ainda limitado às condições do seu tempo, nessa figura ainda do pesquisador. Responde? Respondi, não é? Sim, só assim, não sei se ficou muito claro, a questão da participação da Dina Levi-Strauss. Então, é o que eu falei no começo, a Dina foi quem trouxe esse método, porque até então as pesquisas folclóricas, o Mário se ressentia muito de trabalhos mal feitos, do ponto de vista da coleta e do registro dos dados. Eu não sei se eu falei, se eu não falei, eu vou agora me corrigir, o fonograma que eu mostrei é do Luiz da Luz, não é? Ou é João da Luz? José da Luz. Coletado na fazenda... Corta-dedo. Corta-dedo em Campina Grande, eu acho que é a cidade do Jaco do Pandeiro. Quer dizer, a missão se preocupou minimamente em registrar o nome do informante, de registrar a localidade. Isso não era comum nas práticas de campo até o advento da... do curso, da missão, da construção das universidades aqui no Brasil. Então, a Gina é fundamental por isso, porque ela já era etnóloga, enquanto Levi-Strauss era apenas um filósofo. Ela já era etnóloga lá no Museu do Homem, ela vai, inclusive, municiar o Mário de Andrade com uma literatura mais atualizada sobre folclore musical. Ela vai indicar o livro do Constantin Brelloiu, que era um musicólogo romeno que trabalhava no Museu do Homem. e esse livro, que é método de pesquisas folclóricas musicais, vai, inclusive, balizar a construção das fichas da missão. Enfim, essa foi a relevância da Gina para a construção desse método de pesquisa. Certo. Então, agora nós vamos voltar aqui para o mestre Alcides e a gente queria perguntar o seguinte, você está envolvido nos trâmites da lei do GRIO no Congresso Nacional. Então, você poderia explicar para a gente como está essa luta para essa... na implantação, vamos dizer assim, não sei se é esse o termo, da lei, e qual é o papel do GRIO na preservação das culturas tradicionais? A lei GRIO a gente começou em um encontro em Brasília em 2008, formou-se uma comissão de mestres para poder estudar. Na verdade, a gente quer política pública para os mestres da tradição oral. Política pública significa que esse mestre tem a condição de viver mais, porque também a gente fala da situação de vários mestres do saber tradicional, no Brasil é muito precária. eu ando o Brasil inteiro e vários estados do Brasil têm lei de mestres, vários estados. Para a gente elaborar uma lei de iniciativa popular nacional, a gente tem que ler todas as leis estaduais que tem em São Paulo, por incrível que pareça, não tem, viu, gente? São Paulo não tem. Então, nós escrevemos uma lei com a ajuda, inclusive, do setor jurídico, do Ministério da Cultura e elaboramos uma lei com vários quesitos, com vários itens importantes, que é uma bolsa vitalícia para os mestres do saber popular, equivalente à bolsa do CNPQ. e esse mestre do saber tradicional que vai receber essa bolsa, ele tem um aprendiz, esse aprendiz recebe a metade. Esse mestre tem que desenvolver esse projeto dentro de um espaço público, ele não vai receber o dinheiro só, ele vai passar, vai ter um compromisso de estar passando esse conhecimento dentro de um espaço de preferência de uma escola pública. Depois, nós não entramos com esse projeto pelo Ministério da Cultura, você já sabe por quê. O Ministério da Cultura não tem dinheiro, nunca tem e nunca terá dinheiro. Então, nós entramos, nós vinculamos esse projeto ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem dinheiro, é muito mais organizado. E esse projeto foi dado entrada pelo Ministério da Educação, já passou por vários departamentos do Congresso Nacional e o mais difícil é de onde sai o dinheiro. Vocês propõem um projeto de lei, mas você tem que saber de onde sai o dinheiro. Então, o dinheiro já vai sair do MEC e já passou pela sessão de orçamentos. então foi aprovado já pela sessão de orçamentos, que era a parte mais difícil. Agora, infelizmente, o nosso Congresso, o relator não botou na gaveta lá e nós temos que estar sempre cutucando para tirar. Está agora em uma Secretaria de Direitos Humanos, qualquer coisa assim, parecida, é uma sigla enorme que eu não decoro tudo, mas já passou pelo orçamento, está garantido. Então, é esperar e cutucar, esperar passar as eleições e é isso que a gente quer. E isso é todo... Quando fala em... Há também uma questão que deu muita dificuldade, atrasou muito, é a questão da nomenclatura, porque mestre, o termo mestre não contempla toda a diversidade cultural que nós temos. Nós colocamos Lei Griot. A Lei Griot foi... Griot, o termo Griot entrou como um adendo lá dentro, não como... Entrou como... Por exemplo, tem Folia de Reis, tem a Bezedeira, a Parteira, aí Griot. Por que o mestre não contempla? Um Ialorixá, Boba Lorixá, se você chamar de mestre, você está diminuindo. Um pajé não se assume essa questão de mestre. E o Griot, que é uma palavra mais universalizante, que vem lá da África do Oeste, Mali, Senegal, dos Griots, ela contempla toda essa nomenclatura, diversidade de formação na área cultural. E a gente, que é política pública, já tem também a Lei do Estado, de São Paulo, nós já fizemos, e do municipal que passou por duas sessões e foi aprovada e não foi aprovada no Executivo. E é para garantir mesmo que a gente tenha os mestres mais tempo vivo, com saúde e esse único objetivo. Então, entendemos que está em tramitação e que agora, passadas as eleições, tem que voltar a cutucar. Vamos voltar a cutucar. Bom, então, eu também queria perguntar o seguinte, em que medida você acha que a escrita científica e a ciência da oralidade pode se complementar na preservação e memória dessas culturas tradicionais? Tem um escritor, não me esqueço o nome dele agora, Timor, alguma coisa que diz que a escrita é a fotografia da palavra. A escrita é a fotografia da oralidade, da palavra. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, tem que ser registrado. Eu acho que a oralidade tem que dialogar sempre com a escrita, na mesma patamar, na mesma altura, não como antes, que a oralidade era de povos primitivos selvagens, como antes. Estou falando antes, há muitos séculos atrás. Mas tem que estar dialogando a educação formal, a cultura formal com a cultura tradicional no mesmo nível, com o mesmo grau de validade e credibilidade e respeito. Certo. Muito importante a questão do respeito. Então, agora, eu acho que a gente pode abrir o microfone para, se algumas pessoas quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta. Posso começar com a pergunta, então? Préstimo. Importante a gente estar aqui em um evento como esse, da missão, do lado aqui de uma memória física, de uma memória material, que são esses objetos, que são, enfim, esses escritos. Óbvio que eu acho que todo mundo aqui, nesse momento, está muito comovido com a tragédia que acabou de acontecer no Museu Nacional, com a perda da nossa identidade. A gente está falando muito de identidade, tanto essa identidade, enfim, científica, como a importância de um museu, como é importante a gente publicar, como é importante a gente pesquisar, e também como é importante, eu acho que cada vez mais, agora a responsabilidade está cada vez mais na nossa mão, a memória agora está, como o mestre Alcides falou, no nosso corpo, na nossa experiência, todo aquele material que foi queimado, acho que tem um pouquinho dele em cada um, e agora a gente tem a responsabilidade de resistir com mais memória. Eu acho que eu gostaria de ouvir de vocês dois, e da Vilma também, como representante do, coordenadora do acervo, enfim, o que vocês sentem, qual a responsabilidade também da gente ter investimento nessa preservação, tanto da memória material, dos museus, investimento público, como vocês veem essa questão, e também dessa memória imaterial, a memória dos nossos corpos. Queria ouvir os três. Bom, então eu posso falar o seguinte, eu fiquei extremamente chocada, assim, eu acho, como todo mundo, com essa perda irreparável que aconteceu, e a gente espera que haja, assim, mais atenção para que novas tragédias não aconteçam, porque, ultimamente, esse não foi o único incêndio que aconteceu. se a gente pensar agora, muito recentemente, a gente teve um incêndio no Memorial da América Latina, pouco tempo atrás, a gente teve na Cinemateca, a gente teve no Museu do Butantan, assim, os que eu lembrei rapidamente, e tudo isso, eu acho que, assim, porque a gente sente muito, infelizmente, que faltam recursos, falta recursos, eu acho, assim como a gente aqui, as pessoas que trabalham com esses materiais, em geral, são pessoas muito dedicadas, que se apaixonam pelas coisas que fazem, e que, se dependesse de nós, as pessoas que trabalham, a situação seria bem diferente, mas a gente depende de recursos públicos, e esses são meio difíceis. O que, hoje ainda, a gente teve uma reunião aqui no Centro Cultural, com a direção, com as chefias, para tentar, justamente, fazer um levantamento do que a gente tem de mais urgente, porque, na verdade, tem muitas coisas precisando de reparo, de recurso, de tudo, mas, pelo menos, levantar o mais urgente para tentar conseguir recursos junto à secretaria, junto ao governo. Então, é isso. No que depende das pessoas, eu acho que todas estão sensibilizadas. Eu fiquei chocado. Mas, não... Aqui se espera muito, uma viúma falou, falta recursos, mas eu acho que falta mais gestão. Dinheiro tem demais. O Brasil tem muito dinheiro. Por isso que sobra muito dinheiro. Falta gestão, falta investimento nas áreas mais sensíveis que tem, que é a nossa área da cultura. É uma área sensível, é uma área desprotegida, é uma área que... Aquela coisa do respeito que eu falei. Eu acho que nossas bibliotecas vivas morrem milhares por ano, que são nossos mestres dos saberes tradicionais também, que são bibliotecas vivas, morrem e ninguém fica sabendo. Por isso que a gente pede política pública, por isso que a gente corre atrás disso, por isso que... É um investimento pessoal da gente que está fazendo. Então, a gente tem um investimento pessoal muito grande e a gente não vê essa questão, nós, que fazemos cultura, nós, da transmissão oral, a gente faz isso direto, de noite, deixamos família, deixamos, muitas vezes, lazer para cuidar da cultura que é parte da gente, mas falta um olhar mais sensível do poder público para isso. Aí acontece, aí fica essa coisa aí que eu não acredito muito nessa fala que está acontecendo fora do nosso grupo de cultura tradicional. Nós criei agora umas falas de aproveitar disso aí, da política, para cada um tirar seu quinhão e pronto. Eu acredito muito no trabalho pessoal também, mas não acredito, não falta dinheiro, tem muito dinheiro. sabe? Falta esse cuidado mesmo, esse desprezo pela nossa história e nossa cultura. Eu vou concordar tanto com a Vilma quanto com o mestre Alcides. Eu acho que a tragédia no Museu Nacional não foi só uma fatalidade, aquilo foi uma opção, e essa opção pode ser visualizada quando houve a ruptura institucional em 2016, quando, inclusive, uma das primeiras medidas foi extinguir o Ministério da Cultura. E, talvez, para não assinarem o atestado de burrice, eles tiveram que voltar atrás, não sem fazer uma campanha pública para desmoralizar a cultura. Recentemente foi inaugurada, inclusive, aqui uma Casa de Cultura japonesa, na Paulista, a gente vê qual a dimensão, como que eles tratam a cultura fora do Brasil. Muitas vezes, a cultura lá é a política de Estado. Como falou o mestre Alcides, falta aqui a política pública. O que falta aqui é a gestão. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país pobre para muitos, mas é um país muito rico. Está entre as dez economias do mundo. Então, o que falta mesmo aqui é a política pública, para fazer uma gestão verdadeira que não privilegia, inclusive, somente a cultura oficial chapa branca. Não adianta a gente ter só os objetos da missão em uma exposição sem pensar que é uma cultura viva, como o mestre Alcides falou. As pessoas fazem essa cultura. Isso não é só uma peça de museu. Muitas vezes, como eu tinha falado, o museu é o lugar onde eu perno as lutas sociais pela construção da história. A instituição é importante. Mas, muitas vezes, há de se fazer a crítica de que o próprio museu, a própria museologia, é resultado da pilhagem, da violência. Então, o que falta aqui é a política pública. Eu queria só destacar que todo esse trabalho que se fez com as missões é produto de gestão e, mais do que gestão, ele é produto do trabalho e de comprometimento envolvendo o setor que não é o setor privado do mercado, privado, mas é o setor privado da cidadania e dos servidores, que, ao longo dos anos, trabalharam com este acervo. Desde as primeiras preocupações de resgate, isso já era a época ainda do governo Jânio Quadros aqui na Biblioteca do Centro Cultural, com a dona May Bruquinha e Negrão, antes de começar todo esse trabalho, já havia uma preocupação de produzir um projeto, de elaborar um projeto de preservação deste acervo. E a questão do dinheiro, quer dizer, a área da cultura sempre teve problema financeiro. Claro que aquelas administrações que têm uma visão social mais avançada, naturalmente, elas têm um compromisso com a área cultural maior. Mas, mesmo assim, sempre o orçamento da cultura, ele é limitado em relação à demanda. O dinheiro no Brasil, a gente sabe que ele existe, o problema é que a riqueza existe, o problema é como a gente converge esses recursos. É só dar uma olhada no orçamento público e a gente sabe que metade dele vai para o sistema financeiro. É o dinheiro do povo para beneficiar os rentistas. Então, isso faz diferença. Mas, essa construção, para chegar nesse momento, tem toda uma história. E é uma história do trabalho. E do trabalho que entende que essas peças não são simples objetos, elas são relações sociais. Elas são relações sociais esteadas no trabalho, entendendo que o vínculo entre trabalho e cultura é um vínculo que vai muito além dessa divisão e anterior dessa visão racionalista, que bem separa trabalho, o trabalho da construção da sobrevivência, da cultura. e, claro, isso está presente no pensamento da Dina, que é anterior, inclusive, à incursão mais desenvolvida do Levi-Strauss no estruturalismo. E o estruturalismo, que também tem as suas limitações metodológicas, mas ele tem algo fundamental, que é uma busca, é um método que busca uma certa, que supõe uma autocrítica do próprio pensamento branco-ocidental, no sentido de buscar reduzir o papel do conceito e construir um método que seja o mais universal e que seja visto como um instrumento, como um sistema, não como a expressão da verdade. E isso é muito importante. e, seguramente, essa experiência toda vai influenciar num segundo momento a produção mais teórica do Levi-Strauss, quando ele não está mais aqui no Brasil. E eu só queria dizer mais uma outra coisa importante para vocês saberem. Essas peças que estão aqui, elas não foram salvas do fogo, mas elas foram salvas da água e do lodo. Houve um momento nessa história anterior a todo esse trabalho que essas peças elas estavam num andar e depois uma engenheira bem intencionada, mas sem a visão humanista, ela me disse assim, eu coloquei essas coisas, a gente trocou essas coisas de índio, palavras literais, eu me lembro disso, daí eu expliquei para ela o que eram essas coisas de índio, mas ela naquele momento não entendeu muito bem, não sei se depois ela entendeu, mas de qualquer maneira então mudou-se de andar, porque elas estavam na Lapa, na antiga sede do que era a sessão de discoteca, que foi uma das cinco divisões básicas do Departamento de Cultura. Então, e ela estava sendo feita para antes de todo esse processo todo, a gente estava fazendo o processo de comparação com o catálogo ilustrado das missões de pesquisas folclóricas de todas essas peças e elas estavam lá na Lapa, essas peças, até que um dia estourou um cano e vários funcionários entraram naquele lodo e salvaram esses, imagina uma sala no penúltimo andar lá da biblioteca da rua Catão, inundado mais ou menos até o pé dessas cadeiras aqui e boa parte dessas peças debaixo desse lodo. Então, foram os trabalhos mais simples, até de pessoas que tinham formação e que não tiveram, entraram, me lembro da, precisamos homenagear a Tamico, uma antiga bibliotecária que entrou lá e a gente fez a, salvou esse material da enchente. Então, esse material também já passou por, não foi a voracidade assassina do fogo, que, na realidade, que agora se propagou mercê do descaso. É isso. Então, eu fico contente de ver que a gente, que a, a missão, a missão, ela segue. E ela é parte da nossa missão e da missão de todos nós aqui. Isso é, é uma marca e que bom que ela está no centro cultural. Não pelo espaço, mas pelas pessoas que trabalharam e continuam trabalhando. E são já, então, são algumas gerações que estão passando, trabalhando nessas missões, com o mesmo espírito, de entender que esses objetos são relações culturais de um país que precisa se construir e não virar um território. E essa é a nossa briga maior, construir essa nação e respeitar seu povo e sua cultura. É isso aí. Obrigado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Boa tarde. Eu estou com algumas reflexões na cabeça, eu vou tentar elaborar elas de uma forma compreensível, que é, eu estava pensando aqui como atuar e trabalhar na preservação da cultura popular, que é uma cultura que está sempre em transformação, constantemente se transformando com o passar do tempo, com o contato com outras coisas, com outras culturas. E a minha reflexão vai no sentido de pensar como um mestre deve atuar em prol da preservação de uma cultura, ou melhor, como preservar algo que está constantemente se transformando. Tanto na visão de um mestre, quanto de um pesquisador, quanto de uma curadora. Como lidar com essas transformações, com alguma apropriação que possa acontecer diante disso? E é isso. nas missões, o Mário Jandar já estava preocupado com isso, com as transformações. Eu sei que tinha, inclusive, um grupo de... Não me lembro se era Maracatu que botou um outro instrumento e tudo. Nas culturas tradicionais, ela não é engessada, ela não é rígida, não. tem algumas... Por exemplo, fundamentos, você não muda. Aliás, nem ensina, nem ensina, aprende-se. Fundamentos, as coisas mais importantes das culturas tradicionais são os fundamentos, que não é ensinado, é aprendido. Aprendido significa o quê? Eu não preciso ficar falando, dando uma forma de bolo para você aprender. Se você não ficar 30 anos batendo pele, você não vai aprender mesmo. e se eu tentar te ensinar, ou eu quero ficar sem você, ou eu quero que te dê uma resposta que daqui 20 anos você vai falar, não, mas o mestre me ensinou alguma coisa que estava errado, porque o mais importante é você descobrir a tua resposta, não é alguém ficar dando a resposta que tinha para você. Isso é fundamento. Agora, você pode mudar, você pode ressignificar aquilo sem tirar o sentido, botar um outro elemento sem tirar o sentido daquilo que você quer, senão a gente estaria lá no século XVI ainda com as danças, com a capoeira. A capoeira, por exemplo, falando da capoeira, a capoeira surgiu por um motivo que não é esse motivo de hoje. A capoeira surgiu por um motivo de defesa, ninguém parava o pé, era para bater, era para brigar, era para defender. Hoje, você vê alguém fazendo isso, está na escola. Tanto que mudou, a gente está com a capoeira na educação, na educação, uma possibilidade pedagógica. Então, mudou. Agora, com isso, acabou a capoeira? Não. A gente continua falando do mestre Pastinha, do mestre Bimba, do Valdemar, do Besouro Mangangá, a gente continua com a história. O Berimbau, por exemplo, todo mundo fala que o Berimbau nem era da capoeira. Ninguém vê Berimbau na capoeira, no meazo do século XIX, com as maltas de capoeira do Rio de Janeiro, por exemplo, e colocaram, adotaram um instrumento que virou pai da capoeira, virou mestre da capoeira. Então, é isso que eu falei. Os fundamentos continuam, os adendos você vai ressignificando e colocando de acordo com a época, senão acaba. Várias manifestações culturais acabaram porque não ressignificaram. Esse terno de cacunda que eu danço há quase 70 anos, catupé, catucundê, antigamente não dançava nem criança nem mulher. Se continuar, se continuasse, já teria acabado. Nem criança, nem meus velhos morrem, fica quem? Entendeu? Hoje não, hoje tem mulher, tem criança, eu já entrei criança. Entendeu? isso é continuidade. Então, se não pode entrar mulher nem criança, acaba. Os velhos morrem, pronto. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se deu satisfação. Mas é mais ou menos por aí. Bom, aí é o seguinte, a gente que cuida do acervo, que lida com esse material, a ideia, eu acho, até já, desde o tempo do Mário de Andrade, quando ele teve a intenção de registrar essas manifestações culturais que aconteciam, eu acho que assim, ele tinha uma preocupação em documentar, em registrar. Lógico, lá no início também ele pensava em fazer uma, registrar esses materiais, das culturas regionais, e, na medida do possível, os estudiosos de música utilizariam isso, vamos dizer assim, para brasileirar aquilo que era a música erudita, vamos dizer. Mas, com o passar do tempo, acho que o próprio Mário foi vendo que não era só isso, e não era bem isso. Que o importante mesmo também era assim, documentar para as gerações futuras esses materiais. Porque a cultura é viva, a cultura de uma forma geral, a própria língua. então nada é estático, ele não fica para sempre. Então, mas assim, vamos documentar para as gerações futuras conhecer, e a partir disso pode-se criar, pode fazer as variações. E aqui, a gente que cuida do acervo é isso, então a gente preserva, a gente procura preservar, porque o acervo, na verdade, ele não são só objetos. O que a maior parte das coisas que tem aqui na exposição são objetos. Mas, na verdade, o nosso acervo, ele tem melodias, ele tem filmes, ele tem fotografias. A ideia principal da missão de pesquisas folclóricas era documentar justamente música e dança. Acabou que a missão documentou muitas coisas além disso. documentou coisas da arquitetura popular, documentou costumes até de culinária, enfim, o mais variado que a gente pode, poesia popular, enfim, uma quantidade muito grande. Mas, no nosso acervo, a gente tem uma quantidade muito grande de documentos, de objetos, a gente tem em torno de mil objetos. documentos de uma quantidade imensa, que foram coletados na própria viagem, foram registrados melodias, foram feitas notações musicais, pessoas informaram letras de música e jogos, o mais variado tipo de documentos. Mas, aí, foram feitos filmes, então, a gente tem os fonogramas, que são as melodias que foram registradas, em torno de 1.500 melodias, filmes, fotografias, no nosso acervo, a gente tem 1.126 fotografias e objetos. Então, assim, é um acervo muito grande, muito amplo, e que é muito pesquisado, as pessoas vêm pesquisar. e é claro que, assim, as pessoas vêm, elas pesquisam os documentos, ouvem as melodias, veem os filmes, e, a partir daí, elas criam, não é? Elas produzem novas coisas. E acho que a ideia é essa. A ideia inicial foi preservar, coletar e preservar, e, a partir daí, ela gera, assim, a possibilidade de muito produto novo. Eu acho que é mais ou menos isso. Primeiramente, qual o seu nome? Rafael. Satisfação, Rafael também. Eu vou primeiro corroborar a fala do Agenor, que é importante o que ele falou, do comprometimento dos servidores. É bom que se ressalte que é todo esse trabalho de documentação, catalogação do acervo da missão foi feito por uma servidora pública. A Neda Alvarenga, ela trabalhou de 1935 a 1969. Se não fosse o empenho dela de servidora pública, isso não existiria. Então, primeiramente, esse reconhecimento, e, afinal, o programa se intitula uma rádio escola. O objetivo primeiro do departamento, ao criar a discoteca, era que a discoteca pudéssemos iniciar uma rádio escola que, por meio dessa rádio, ela poderia difundir a cultura brasileira, a cultura nacional. E, obviamente, também, como a Vilma falou, o Mário tinha, como algo premente, que o músico fizesse música que representasse a cultura nacional, por isso o registro. e a discoteca tinha uma sessão de registros de músicas eruditas. Tem essa questão do erudito ainda, mas tinha proposta educacional sobre o estruturalismo, sem dúvida. A Dina estava muito à frente do Livestroso nesse momento, e, infelizmente, a historiografia acabou nublando a história dela, mas é algo que vem sendo repensado e rediscutido na academia hoje. Eu mesmo conheço, eu li três trabalhos da última década que trataram do trabalho da Dina aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, a historiografia está recolocando a Dina no seu devido lugar de merecimento. Respondendo ao colega, ao Rafael, tem um trabalho do Robsbaw, que chama-se Invenção das Tradições. Não é só do Robsbaw, me esqueci o nome do outro autor que é importante. Mas tem um textinho, acho que o texto introdutório desse livro, o Robsbaw, ele distinguiu o que seria uma tradição inventada das sociedades tradicionais. Aquilo que, supostamente, se toma como tradição, a toga dos juízes, a peruca dos juízes, isso teria uma origem muito mais recente do que comumente se imaginava. Ao contrário das sociedades tradicionais, o Robsbaw reconhece que a tradição não é imobilizada, ela segue uma dinâmica, ela muda, mas ela tem que ter o aval da sociedade que a pratica. Então, o folclorismo, nos anos 50, 60, ele ainda tinha como uma grande preocupação com a perda, com a possível perda desse patrimônio cultural, porque a sociedade brasileira vinha se transformando de maneira muito acelerada. O próprio Mário tinha isso como preocupação. Então, fazer o registro, como a Vilma comentou, em vídeo, em fonograma, com anotações, era por esse medo premente que essa cultura pudesse desaparecer. coisa que se mostrou não tão... Era um pensamento, uma preocupação que não se concretizou plenamente, porque a gente sabe que a cultura é dinâmica. O mestre Alcides deu o exemplo aqui da capoeira que eu nunca tinha pensado. Quer dizer, uma expressão corporal que visava, primeiramente, a defesa, a autodefesa, de repente, tem um enfoque pedagógico da memória, fundamental. E, complementando ao que a Vilma comentou, isso, para o Mário, deu no que ele planejou em 1936 como o anteprojeto do IFAM. A missão, ela teve-se essa proposta tão alargada de registrar a cultura popular, porque o anteprojeto do Mário não vingou em 1937. O que vingou naquele momento foi o patrimônio edificado. O IFAM só vai pensar no registro do patrimônio material e na salvaguarda, coisa que não havia ainda no anteprojeto do Mário, na virada do século. Foi quando o IFAM emitiu o seu decreto sobre o registro do patrimônio material. E do século XX, isso. Acho que é isso. Boa tarde. É o seguinte, a gente vê todo o acervo é necessário, é interessante, mas o acervo fechado nos institutos não alcança as ruas. Nós temos pesquisadores, pessoas que se interessam, vêm e pesquisam aqui, mas não sai nada disso para a rua. Hoje, quem está levando cultura, principalmente São Paulo, são as grandes instituições. O poder público não leva a nada. Nós temos o Banco do Brasil, temos o Itaú Cultural e por aí vai. Não está na hora de sairmos de dentro do nosso canto aqui e sair para a rua para ir de encontro, porque nas periferias a cultura está se criando. Por quê? Porque não chega nada para eles. Eles não têm... Muito pouca gente vem frequentar aqui, no centro de São Paulo. Não está na hora de nós sairmos e ir para a rua? Esqueci o nome do senhor. Augusto. Augusto, eu concordo com você. Inclusive, quando comecei a trabalhar aqui, eu trabalhei de 2007 a 2009, fui estagiário aqui no Junta ao Serviço Histórico, que hoje é chefiado pela Vilma. Naquele momento, o diretor do Centro Cultural havia criado, acho que em 2004, um espaço permanente para a exposição da missão de pesquisas folclóricas. Curiosamente, o espaço permanente é permanente naquela gestão, infelizmente. A exposição foi desmanchada, o espaço foi desmanchado e o museu voltou ao seu acervo, voltou à sua tradição, à sua vocação muito tradicional, à sua vocação mais tradicional, que é ficar fechado, periodicamente aberto para uma ou outra exposição. Efetivamente, o que falta é política pública. Eu corroboro novamente o que o mestre Alcides falou. Sem política pública, não existe, não faz tanto sentido você ter um acervo com todo esse potencial guardado. E a gente vive um momento de crise, de conflitos políticos, sociais, e é nesse momento em que nós devemos nos posicionar para defender a diversidade, o direito à diferença, e o acervo da missão expressa muito bem essas contradições, esses paradoxos da nossa sociedade. Então, a gente pode fazer um apelo e continuar aqui trabalhando como servidores, mas fazendo um discurso crítico, obviamente, para não corroborar apenas aquilo que a gestão A ou B pensa a respeito do Mário e da missão. Eu vou por uma coisa bem mais simples do que é o museu, com todas essas obras aqui. Biblioteca em bairro tem muito difícil. Aqui, a região do Butantan, onde eu moro, tem uma. A maioria do pessoal, ninguém sabe. A gente está ligado à educação. A Universidade de São Paulo, eu trabalhei lá muitos anos, sou aposentado da Universidade de São Paulo, trabalhei 38 anos lá. Sou da área de Oceanografia Química, sou do Programa Antártico Brasileiro. Trabalhei no laboratório muitos anos. A USP, a Universidade de São Paulo, fez um muro porque a vizinhança não podia entrar lá dentro. Certo? E eu trabalhei, tenho um projeto com as crianças da favela de São Rembo chamado Minha História. A ideia desse projeto era que botassem essas crianças dentro das bibliotecas, dentro do Sinuspe, dentro dos laboratórios. Como a gente falou de investimento pessoal, foi um investimento pessoal meu. Então, tudo que a universidade... O maior produto cultural que a Universidade de São Paulo tenha, saiu do muro, já dificulta, porque a pessoa não pode entrar. No final de semana ninguém entra, não pode. No final de semana é que tinha que estar tudo aberto para o povo entrar, usar a biblioteca, usar o Sinuspe, enfim, entrar nos laboratórios, que tem vários laboratórios bacanas. eu trabalhei 30 anos no laboratório de química, que tem um aquário enorme, qual criança que não gosta de... Tem os marmões de aquário, tudo antártico, a baleia montada, tudo. Não pode. Então, o negócio é... valor, gente, é valorização mesmo. Tem o problema do orçamento, que a gente já falou, mas tem a questão de valorizar. Isso é importante para o povo? Tudo isso que a gente está construindo aqui dentro da universidade, é importante para o povo, para o entorno? Não estou dizendo que a universidade é ruim, mas quem pensa a universidade pensa para uma parcela da população que tem acesso, não é para todo mundo, não é para a vizinha São Remo ali do lado. O que os meninos de São Remo vão fazer no Sinuspe? Certo? É começar a formar... A gente começa a formar formadores culturais aí, botando a criança dentro da biblioteca, colocando a criança dentro do teatro, colocando a criança dentro do cinema. Formação de público, formador de pensante, acho que começa por aí. Então, por isso que a biblioteca é a coisa mais fácil, não tem? Agora, antes de, talvez, a Marta fazer o encerramento, queria ver se é possível pedir para o senhor tocar mais alguma coisa aqui, para a gente fazer um encerramento musical. Eu vou cantar, já que eu falei do Congado, um ponto do Congado, lá de Minas, Catupeca, Cundê, que esse ponto conta a trajetória dos negros da zona rural para a zona urbana, o zona urbano. só que esse ponto não é cantado aqui, mas eu vou fazer essa improvisação. Tem algumas palavras em Benguela, porque os negros que foram para Minas é de Benguela, de Angola. Quando eu vim para Cumbara Grande, eu passei no Jodjambê, o Enganga estava no altar, e eu comi o tipunga na mão, marunga, joelha no chão, ó marunga, joelha no chão, ó marunga, a joelha no chão, quando eu pisei nesse chão, eu senti a terra tremer, pensei que fosse meu peso e não era, era o peso de você, ó marunga, joelha no chão, marunga, joelha no chão, com o gateiro vem, eu venho de longe, eu vim para te visitar, eu vim de Diabência, São Benedito, para te abençoar, ó marunga, joelha no chão, 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 hoje a tarde eu estou indo embora, mas eu pretendo voltar, eu quero pedir permissão, ai meu Deus, para o povo desse lugar, do museu, viu gente, ó marunga, joelha no chão, 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 que lindo, nossa, gente, já está na hora de encerrar, infelizmente, porque senão dava para ficar a tarde toda aqui, ouvindo o mestre Alcísio, ouvindo o Rafa, a Vilma também, contando, mediando, eu queria só falar que a gente, esse foi o primeiro programa da série, né, que comemora os 80 anos da missão, celebra, enfim, e no dia 19, a gente vai ter mais uma mesa, que vai ser sobre os povos indígenas em São Paulo, hoje, com a participação da Jaci Martins Guarani, Patrícia Rodrigues, e a mediação da Ana Beatriz de Oliveira Souza, que está aqui, eu quero agradecer ao mestre Alcides, a Vilma e o Rafa, obrigada, venham nas outras, se puderem, e aí a gente tem outras mesas, eu vou anunciando a cada mesa, porque eu acho que é mais fácil, que são muitas datas, mas eu também queria convidar para uma, a gente também, eu e a Bianca, a gente vai dar uma, uma oficina, já até esqueci o nome, acho que é uma Caçando Sons, que são quatro aulas, começa no dia 20 de setembro, dia 20, dia 27, dia 4 e dia 11, tem que participar das quatro, e as inscrições podem ser feitas no site do Centro Cultural São Paulo, ou tem um evento na página do Facebook da Ação Cultural. e é isso, gente, obrigada para todos e até já 19. Aplausos. 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 Obrigado.